Jovens entre 14 e 18 anos vão ter a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho e ao mesmo tempo fazer um curso de qualificação profissional. É o Pronatec Aprendiz na Micro e Pequena Empresa que vai ofertar 15 mil vagas em todo o país. O ministro Guilherme Afife Domingos, da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, falou hoje sobre o assunto no Bom Dia Ministro, transmitido pela TVNBR. O programa é mais uma ação para que o jovem brasileiro tenha oportunidade de ingressar no mercado de trabalho com qualificação. No Brasil ainda não temos uma escola de período integral, que seria o ideal, mas nós não temos. Então o que acontece? Esse jovem, a mãe está trabalhando, ele sai da escola e vai para casa, ele vai para o meio da rua. E na rua ele é cooptado pela escola do crime. E o que nós estamos fazendo agora? É exatamente tentar desviá-lo desta tentação, mas você tem que dar uma oportunidade para ele ser encaminhado para o mundo do trabalho. O ministro explicou também que o jovem aprendiz terá todos os direitos trabalhistas garantidos. Para a empresa que contrata, é interessante, porque ela vai pagar um salário mínimo hora. E segundo tem o ponto fundamental, ele recolhe 2% de fundo de garantia, não tem verbas recisórias, portanto os custos são bem menores e com isso este jovem já pode contar o tempo de aposentadoria quando ele começar o seu estágio como aprendiz. Para se inscrever no programa, as micro e pequenas empresas e os jovens devem procurar o CRAS, o Centro de Referência e Assistência Social em sua cidade. Os cursos técnicos serão oferecidos pelas escolas técnicas estaduais e municipais e pelos integrantes do Sistema S. Os jovens vão atuar nas áreas de informática, operação de loja e varejo, serviços administrativos e alimentação. Nós estávamos falando da oportunidade de jovens ingressarem no mercado de trabalho e ao mesmo tempo fazerem um curso de qualificação profissional. Pronatec é aprendiz na micro e pequena empresa, que vai dar a prioridade a pessoas com deficiência e jovens em situação de vulnerabilidade social e que cumpriram medidas socioeducativas. Para mais informações sobre o programa, acesse o site smpe.gov.br.